E aí meus amigos do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindos ao canal Elias Areia Gente, meu nome é Elias Moraes e sou morador aqui de Porto de Galinhas E se você chegou por acaso nesse canal, meus amigos, quer informação sobre Porto de Galinhas, já se inscreva aí no canal Então se inscreva no canal, gente, você vai ficar por dentro de tudo, meus amigos Sou morador aqui, ó, trabalho nessa barraquinha de artesnato Todos os dias eu tô aqui, gente, das 18h às 23h agora, né? E nos domingos eu chego mais cedo, já montei minha barraquinha agora Falei pro pessoal aí que eu gravar um vídeo na praia hoje, mas infelizmente não deu Embora seja domingo, eu tive bastante ocupação, hoje não deu pra gravar, fazer um vídeo aqui na praia Tá atualizando vocês, mas eu vou dar uma volta aqui rapidinho aqui, meus amigos, na vila Só pra vocês curtirem um pouquinho como que é a vila de Porto de Galinhas Gente, meu canal aqui é de utilidade pública Minha ideia é que ia ajudar vocês de alguma forma, entendeu? Se você quer conhecer Porto de Galinhas Se você não fechou ainda com uma empresa aí, com essas empresas grandes aí Que já vem completo, com pousada, passeios, né? Você tá vindo por conta, meus amigos E não tem uma pousada ainda pra ficar, né? Eu tô sempre postando, gente, alguns vídeos pequenos Lá no meu Instagram Vai lá, Elias.aressa, lá no Instagram Eu tô sempre postando, tem bastante já lá, viu? Contatos lá no perfil lá, né? No Instagram Tem uns vídeos pequenos com os contatos, meus amigos Você vai encontrar bastante informação lá Sempre eu mostro a localização e o contato O valor vai depender do dia que você vir se fazer sua reserva Ok, gente? E os passeios, gente, aqui em geral Em geral, passeios aqui Você fala com o Zazar Sincero no 819-8676-2354 Ok, gente? Fala com ele Ele vai deixar você por dentro de tudo Aqui em relação aos passeios aqui Na região de Porto de Galinhas, ok? E pousada, como eu falei Vai lá no Instagram, Elias.areia Vai ter muito contato, meus amigos Eu ficava passando vídeos do WhatsApp, né? Do canal Viu o WhatsApp Mas aí ficava muito grande o vídeo Pra ter apenas um contato E daí eu tive essa ideia de estar postando Vários vídeos pequenos lá no Instagram Fica melhor pra você, beleza? Mandar alguns alôs aqui que eu fiquei devendo também O pessoal sempre pede aí, né? Mandar um alô aí pro Cleber A Flávia E a Maria Maria Isis Um abraço pra vocês, viu, gente? Cleber, a Flávia E a Maria Isis Aquele abraço Mandar um alô também Para a Deca Barbieri Aquele abraço, amiga Deca Barbieri Olha como tá aqui, gente, o movimento Bem legal Não vou até a praia, não Porque Minha barra aqui já tá montada Vou ficar um pouquinho longe pra voltar E com a barra que já tá montada Já me afastei demais Mas dá um giro aqui na vila Pra vocês curtirem um pouquinho, gente Finalzinho de tarde Também O tempo já amanheceu Meio nublado, gente Entendendo? Era que eu acordei umas oito horas Tava um pouco nublado E daí não deu pra me vir na praia Também tenho umas ocupações pra fazer, né? Mas é atualizando vocês Sempre postando uns videozinhos aqui Essa rua aqui é a Rua da Feirinha Lá na frente ali Entre o Banco do Brasil Bem movimentado aqui Tem umas pizzarias boas aqui também Aqui tem o Bijupirá Nessa rua, o restaurante Aqui é o primeiro portal, gente Já postei bastante aquela pousada ali, ó Essa pousada é muito boa Se você ficar hospedado aqui, ó Pousada Aconchego de Porto Ali tá o telefone deles 819-8208 6055 Bem negócio essa pousada Eles tem duas pousadas, viu, gente? Quando vocês se hospedarem Vocês falam que vão através do canal Elieza Areia, viu? Pra galera me dar uma moral aí, né? Mandou um alô aí pro meu amigo Cabo Galvão Cabo Galvão Do Paraná Aquele abraço, meu amigo Demorou, mas fiz, né? Demorou, mas chegou o alô Nosso amigo Cabo Galvão Do Paraná Aquele abraço Mandou um alô também pro Claucy Franco E Claucy Franco E Washington Aquele abraço, meu amigo Mandou um alô também pro meu amigo aí Xavier E a Cris E tá vindo o bebê aí, né? E a família começa agora a se expandir, né? Eita Xavier não dá brinquedo não, viu? Xavier não deu mal não, Xavier, viu? Cara, é top Valeu, meu amigo Xavier Deus abençoe vocês aí E o filhinho de vocês que tá vindo aí, né? O bebê Vai ser uma menina, viu? Vai ser uma menina Então, gente, é isso aí, ó Só um rolezinho aqui rapidinho Porque eu não gravei pela manhã Entendeu? Gosto de estar postando todos os dias Mas aí você já vê como que tá o movimento Né? Hoje é o quê? 29 De janeiro 2023 Mais um videozinho pequeno aqui na vila Pra vocês ficarem atualizados aí Chefe pirata aí, ó E aí? E você aí? Você é de onde? São Paulo, lá São Paulo, manda um alô pros amigos Manda um alô pros amigos lá Vai em frente a São Estadio lá Do Palmeiras É, ei Vai em frente Não é Palmeiras? Não, é São Paulino Tá bom, não é Palmeiras Nada, tá de boa É, vai lá em frente Ó os amigas, qual é o seu nome? André André? Mônica André Mônica é seguidor do canal aí, ó É nóis Valeu Valeu, velho Obrigado aí pela participação, viu? Vai nós pegar uma garrafinha lá, viu? Belezinha, amigo Valeu Bem legal, meus amigos Bem legal Gente, quando você vir aqui em Porto de Galinhas, né? Você vai ter que comprar um artesanatozinho Claro, né? Que é de praça Se for comprar um artesanatozinho, né? Uma lembrancinha Passa aqui na minha barraquinha, gente Pra gente trocar uma ideia E, né? Se você for comprar uma lembrancinha Se puder me dar prioridade Eu vou agradecer Ok? Aqui está meu artesanato Minha barraquinha Essas peças aqui, gente É o que faço As diarias, viu? E essas maiores aqui, ó Ainda grava o nome da pessoa É a vilinha mais top do Brasil Ali, gente O frente ali é o restaurante Pitango, ó Eu sempre mostro o restaurante aí como referência Fala se encontra a minha barraquinha Vou um pouquinho aqui na frente ali Vou ver se colocaram a tábua das marés Com certeza ainda não Eles só colocam a partir do dia 5 de cada mês, né? Mas é fácil, gente Você vai encontrar lá no Google, viu? Põe na tábua das marés Que é importante, gente Pra ver se a semana que você vai vir Vai estar aqui Uma semana Às vezes passa três dias Pra ver se vai dar pra você fazer os passeios, né? Então depende muito Do nível da maré Beleza? Então, gente É isso aí Por hoje só, né? Um pouquinho meio sem ideia aqui Eu queria ter ido na praia hoje Não deu Mas De boa, né, gente? Valeu Forte abraço Deus abençoe a todos vocês Eu já fui Machado tá legal o movimento aqui Com certeza O pessoal tá voltando A partir de seis e meia da tarde Sete horas Fica bem movimentado aqui Muito legal pra você conhecer a vila aqui Passear a noite Muito bacana Muito top Obrigada